O guarda-redes do PSG, Jean-Louis e Dona Ruma e a sua parceira foram vítimas de assalto na casa do jogador de futebol em Paris. Uma publicação francesa relata que o casal foi amarrado enquanto os criminosos armados levavam a cabo o assalto. Os ladrões fugiram com cerca de 500 mil euros em pertences. Dona Ruma sofreu ferimentos ligeiros. Após o assalto, o casal ficou em estado de choque buscando abrigo num hotel de luxo enquanto esperavam pela polícia. Posteriormente, ambos foram hospitalizados.